Saia dessa paranoia Saia dessa paranoia Ah, tchau No futebol com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum Saia dessa paranoia Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum Por acaso a menina está colocando só de marionade aí? Se ela estiver colocando só de... Olha, se colocar Não vai ter mandeira lá no recreio Se liga ou você que tem outra Porque assim você vai ficar louca É teu ciume... Se colocar Não vai ter mandeira lá no recreio Aqui Johnny, Johnny O que você achou demais com o Jackson Brasileiro? É o que é, gente Ave Maria, você é mergulha Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum Nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai lhe perder Ciumenta Ciumenta